Ele é o Senhor Será que no céu vai haver egoísmo? Não, 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 não vai Será que o hippo vai predominar? Será que de novo vai matar meu Cristo? Não, 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 não Porque desta vez ele vem pra jogar Espada contante descendo do céu O meu poder santo que rasgou o véu É Jesus Cristo, o Filho de Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor